O que música, história e gente no palco faz com a gente? Faz com que a Lucilene esqueça que é pipoqueira do espetáculo. Você tinha visto uma peça engraçada assim já? Não, primeira vez. Primeira vez que você vê uma peça? Sim. Lá pra sempre, né? Nossa, adorei. Sim, vou levar. Arranca surpresas e pipoca um brilho nos olhos de todo mundo. A luz do Grupo Pontapé completa 30 anos com o corpo e a alma de duas cátias. Como manter por três décadas os olhos assim? Molhados de riso, magia. Dá a alma, dá o desejo de provocar alegria, de falar com as pessoas, de fazer esse encontro. O teatro pra gente é vida. Quando a gente tem a possibilidade de levar a nossa arte, não só em lugares glamurosos, vamos dizer assim, mas nos lugares, como diz o Milton Nascimento, o artista deve ir aonde o povo está. E quando a gente tem a possibilidade de levar a nossa arte aonde o povo está e perceber que esse brilho nos olhos está no brilho dos olhos de quem assiste, é o que nos dá motivação pra continuar trabalhando, criando, propondo novas coisas e apresentando os nossos espetáculos. A peça de hoje, Balaio Popular, é um presente pros moradores do bairro Tocantins. Muito legal. Gostei muito do teatro. Dá pra sempre, né? Vou. Nunca fui no teatro nem no cinema. A primeira vez que eu tô vendo é aqui. Eu trouxe meus filhos pra ver também e a gente amou demais. A peça foi muito da hora. Gostei do jeito que foi, da história da dona Baratinho lá. Achei legal. Heitor está diante da primeira peça de teatro da vida. Não é pouca coisa, não. Com expectativa? Aham. Estão cantando lá, tá gostando? Tô. As Kátias dizem que já passaram de quatrocentas as vezes em que suas vozes, movimentos, a alma, encenaram essa peça que completa 20 anos. O texto conta as desventuras, as angústias, as idiosincrasias de ser mineiro. Eu também quero saber, qual o segredo de repetir sempre e sempre surpreender? Essa pergunta aí, hein? Você tá me deixando emocionada. Porque, realmente, cada dia é único. Cada apresentação é única. Por mais que a gente faça o mesmo espetáculo há 20 anos, ninguém entra no mesmo rio das vezes, né? Então, a gente é essa trupe que se renova a cada dia também. E o público é esse sangue que corre na veia. E cada dia de um jeito, não sei explicar. O artista, quando tem consciência desse lugar, de que a gente leva alento, a gente leva leveza, a gente leva beleza, a gente leva reflexão, a gente leva também contundência, a gente tem a tranquilidade de trabalhar e levar o trabalho que a gente faz para as pessoas, porque cada um vai receber de uma maneira conforme a sua realidade. A gente se preocupa muito com o que a gente apresenta. A gente é responsável com o nosso trabalho. Mas a gente tem certeza que cada pessoa que recebe transforma isso em algo para si. Faltam alguns minutos. Vai começar mais uma vez. 20 anos na estrada, mais de 500 vezes, os atores apresentaram a peça Balaio Mineiro. É uma emoção que se renova e vai se espalhar por um público novo. Pedaços de emoção, história e vida vão de novo ganhar a estrada. Aonde quer que eles forem, essa peça vai fazer parte de cada um. Algo se espalha nas expressões do público. Nos poucos metros quadrados da roda, um mundo novo se abre. E assim, 30 minutos de magia se completam. Mas ninguém vê o tempo passado. Mais uma vez, o pontapé chutou a tristeza para longe e produziu na alma dessa gente uma cambalhota de alegria. Na vida da Lucilene, da Francisca. Você já viu sua peça engraçada assim? Não, achei muito interessante. Fiquei com o Dom Ratão, morreu. Estou até emocionada até agora. Cantei, ri, brinquei, foi muito bom. E assim a Cátia e todos os atores, e o público também, se desfizeram. Cada um a sua maneira. E seguem mais forte. Vendo essa energia toda é muito bom, né? O pessoal vem, abraça, o pessoal gosta muito, fala que comunicou com a infância delas, os adultos, as crianças. É muito bom a gente receber esses feedbacks, a gente fica muito feliz. É o poder da contação de história mesmo, né? Que vai sendo passado mesmo, de geração em geração, e a gente às vezes vai perdendo isso, né? O poder da palavra, que é de contar para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as crianças. E eu acho que o espetáculo faz isso muito bem. Isso é chegar lá. Sucesso, para mim, é você ter a oportunidade, a possibilidade de fazer o que você mais ama na sua vida. Se aquilo que a gente leva para as pessoas, ajuda as pessoas a se sentirem capazes de transformar a sua realidade, como a gente transforma a palavra, né? Que sai de uma mente, sai de um texto, sai de um papel e se torna carne, se torna vida, se torna alegria, né? Se as pessoas se inspiram nesse lugar, a gente está cumprindo a nossa missão. Ela tem a cascadura, ela tem a cascadura, ela tem a cascadura.